De novo preocupada com o Zeca. O que aconteceu dessa vez? Se eu não tivesse chegado na hora, ele teria batido no tal menino, no Túlio. Logo o Zeca que sempre foi calmo, tranquilo, boa paz, agora deu pra ficar agressivo também. Mas todos os meninos dessa idade são desse jeito. Sei, eu sei, mas eu não quero que ele fique achando que tudo se resolve na base da violência, sabe? Eu falo, falo, mas eu acho que tem certas coisas que a criança só entende com a autoridade de um pai. Que o Zeca tá entrando numa fase que... Se eu não conseguir que ele se torne um adulto legal, honesto... O que foi, meu amor? Eu que lembrei de uma coisa horrível agora. De quê? De você. No meio daquela praça dando um tapa no rosto da Lara. Ai, que cena horrorosa. Desculpa, eu não sei nem como é que veio parar aqui, mas veio. Lívia, fala mais disso. Eu sei o quanto te incomoda. A mim também. Você acha que eu me sinto bem sabendo das coisas que eu fiz de errado? Fala mais. Do que é que você tem medo? Tá. Você tem razão. Eu tô há tanto tempo guardando isso. Meu medo, Rodrigo. É que aquele Rodrigo de antes... É bobagem minha falar assim. Que aquele Rodrigo de antes... Que aquele Rodrigo de antes... Que aquele Rodrigo de antes seja o verdadeiro. Que ele esteja adormecido aí dentro de você, pronto pra aparecer qualquer hora. É bobagem a mim. Não. Eu também tenho esse receio. Se eu não sei o que aconteceu comigo num passado recente... Quem garante que eu vou continuar sendo como estou? É. Ninguém pode garantir. O que eu sei... É que eu tô com uma vontade louca de te beijar. E isso... Eu sei que nunca vai me dar. Posso? Melhor eu ir logo pra escola. Eu vou dar aula pra uma turma nova que a dona Carmen conseguiu pra mim. Melhor eu não ir atrás dela. A minha avó já viajou o mundo todo. Pede pra ela te mostrar as fotos. A torre é inclinada, mesmo. Fica lá na etapa. Mas pode cair em cima das pessoas? Aí, como é que foi a prova de história? A mamãezinha deu 10 pro bebezinho, é? Não, Renato. Eu acho que não tem perigo de cair. A torre já tá inclinada há séculos. Eu não entendo, cara. Por que você não vai procurar alguma coisa pra fazer, seu ridículo? Ah, ela me chamou de ridículo. Eu acho que eu vou até chorar. Ela conhece outros lugares, Renato. França, Inglaterra. Ah, é? Não tá me ouvindo, não? Eu tô com medo de levar uma surra agora que a mamãezinha não tá aqui. Sem ela, você não se garante, né? Teu namorado é um frouxo. Não merece uma gatinha que nem você. Tira a mão de mim, seu nojento! Tira a pata da minha irmã, imbecil! Ah, o aleijadinho vai levantar e vai correr atrás da gente. Milogre! Milogre! Seca! Seca! Sou de mim, irmão! Leva os ergas, teu povante! Léa! Léa! Léa!